Fala galera, hoje a gente vai falar sobre a Belvete É uma campinha lutadora galera, e ela é Django, ela é da selva E eu tava olhando as runas dela aqui A melhor runa pra ela estar usando é essa runa aqui Que é o pressione ataque, o ritmo fatal, desculpa O ritmo fatal, ela é uma runa que a Belvete, ela dá muito speed de ataque né Ela tem uma passiva que recebe acúmulos de velocidade de ataque adicional Toda vez que ela usa habilidades, então isso já é uma coisa que gera cúmulos de velocidade de ataque Então isso já ajuda muito na passiva da runa, que é a runa ritmo fatal Nós temos também essa habilidade do Q, que é um avanço Que ela atravessa os inimigos e ela recebe um buff Que é reduzido com a base de velocidade de ataque Quanto mais velocidade de ataque ela tiver, mais dano ela dá Porque ela, ó, com cada direção um tempo de recarga único Reduzido com a base de velocidade de ataque Então quanto mais velocidade de ataque, mais tempo de recarga ela ganha na habilidade do Q dela Que é o avanço que ela vai pra cima E é perfeita essa runa, a velocidade de ataque pra Belvete Ela tem um Q, ela tem também Se eu não me engano, é o W ou o W, deixa eu ver aqui Um chão, dano, remissando o ar Um tempo de recarga, vazio, não, deixa eu ver se é o W Em si recebendo a redução de dano, roubo de vida Ela também tem roubo de vida, muito bom Aumentando o número de ataques de acordo com a velocidade de ataque Então, ó, a outra habilidade que dá velocidade de ataque Então você vê que cada ataque de acordo com a velocidade de ataque Cada ataque atinge inimigo com vida mais baixa Causando dano físico, perdi do alvo Usar habilidades, reconjurar, finalizar habilidades antecipadamente Bom, é uma campeã que tem muito bônus de velocidade de ataque Isso é muito bom Então, um ritmo fatal é colocar um triunfo Nós colocamos uma lenda de espontaneidade Espontaneidade Um golpe de misericórdia Na segunda runa, eu não usaria a inspiração Eu usaria essa runa aqui, ó A dominação Porque como ela tem muito avanço, a Belved Então é bom usar um impacto repentino E um acúmulo de ouro, caçador de tesouros Coloca a velocidade de ataque aqui, na ofensiva Força adaptativa E uma armadura Então, essa aqui Agora a gente vai ver a build da Belved A parte das builds Deixa eu ver aqui Então, na parte da build Nós temos o padrão dessas 3 builds Mata crack, isso é muito bom pra matar tangs Campeões dos lutadores, tanques Espada do rei destruído Se não tiver muito, se não tiver muito tanque A gente pode estar utilizando A gente pode estar utilizando outras Outra build Uma Deixa eu ver Essa build aqui Arco escudo imortal A gente pode estar usando arco escudo imortal se não tiver muito tanque Então usar essa build Aí usa uma espada do rei destruído E pode usar uma dança da morte Ou uma limit de razão Então você pode usar um manjo guardião também Que é muito bom Como terceiro item Ou quarto item Bota, com certeza, graves do berserker Usaria graves do berserker Pra velocidade de ataque Porque ela tem muito bônus de velocidade de ataque Quanto mais velocidade de ataque Mais forte ela fica Mais ela consegue destacar na habilidade do Q dela Que o tempo de recarga fica menor do Q Então ela consegue dar vários hit com Q Ela tem um bônus também Da habilidade do W, se eu não me engano Deixa eu ver aqui Dia do tempo de recarga e impulso vazio Não, é o E Desculpa, é o E Ela tem um bônus também com E Então Ela tem um bônus de velocidade de ataque no E Na passiva dela E no Q Que é o tempo de recarga Do Q Então Essa é a build padronizada Da 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 Belved Né Então É uma build que Eu usaria uma bota berserker Mata krakens É Um Espada do reino destruído Rei destruído Se tiver muito AP no adversário Eu usaria um mandíbula Ou se tiver muito AD Eu coloco uma dança da morte Ou um anjo guardião Que é melhor ainda Porque você consegue reviver E tal Na teamfight Eu acho bem interessante Eu acho bem interessante Um anjo guardião Porque dá um pouco de dano Armadura Se tiver muito campeão AD Né Lutadores Assassinos Eu acho bem interessante Ela para roubo de vida Eu acho que ela não é tanto assim Eu acho que ela Ela é mais gostar de ataque mesmo Tá Então galera Espero que vocês tenham gostado E Do vídeo Então Você upa primeiro o Q Depois o E Depois o W Depois o ultimate Esse é o padrão Que o pessoal mais usa Mais upa 72% Da galera A ordem das skills Q, E E W Depois o ultimate Tá Então é uma campinha muito boa Muito boa mesmo Né Na teamfight Né As tendências dela Ela tá numa tendência de alta Então Você vê que A taxa de vitória dela Tá muito boa Ela sofreu um nerfzinho Mas não foi muito grande coisa Foi uma coisa bem básica Então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo galera Da Belved Fica por isso mesmo E É nóis Valeu